E portanto aí em campo, Vila Nova Corea U versus Corea U Esporte Clube Apoio é do prefeito Carlos Rone e do doutor Marda e Fontenelle A organização... Apoio é do prefeito Carlos Rone e do prefeito Carlos Rone e do prefeito Carlos Rone Apoio é do prefeito Carlos Rone e do prefeito Carlos Rone e do prefeito Carlos Rone Carlos Rone e do prefeito 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 Carlos Rone e do pre Vila Nova Coreia 1 vs Coreia 1 Sport Club e o apoio aí do prefeito Carlos Bonner Pesta atenção, rogador, fora menino, presta atenção, rogador Olha o buraco aí menino Deu pra perceber Se a garaca ele chegou no porto A lva de sofreira nótima E a l Yes Joga o novo pra dizer Oi ago O que é isso? Música 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 Música